No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar uma linda história de dois amigos que se encontraram depois de 15 anos em situações completamente diferentes. Essa é a história de Patrick e o Anja, o amigo drogado que morava nas ruas. Uma mulher de 32 anos do Kenya estava caminhando para o mercado quando um sem teto a chamou. Ele estava emocionado ao encontrá-la, então quando ele se apresenta, a mulher reconheceu o homem emocionado vestido em trapos. Era um amigo de infância que estudou com ela. A mulher acolhe seu amigo que estava faminto e pagou um almoço para ele. Patrick fica muito feliz em ter encontrado sua amiga, mas o jovem está muito debilitado e com problemas psicológicos devido ao uso de drogas. O que será que aconteceu para Patrick virar um drogado sem teto? É isso que nós vamos descobrir agora. Em 1992, Patrick era o melhor jogador de futebol da escola e agora mal conseguia andar devido ao uso de drogas. O Anja trabalhava como enfermeira e decidiu ajudar seu amigo a voltar ao normal. Infelizmente, ela conseguia. A vida de Patrick nunca foi fácil. O menino foi criado pela avó. Mal havia dinheiro para comida. Por causa das dívidas, foram despejados de casa. Apesar de todos os problemas, o menino era o melhor jogador de futebol da escola e todos o chamavam de Pelé. Após a morte de sua avó, Patrick se viciou em maconha e heroína. Por 10 anos, ele vagou pelas ruas. Tudo mudou quando conheceu o Anja, uma amiga da escola que Patrick não via há 15 anos. A mulher decidiu ajudar seu amigo. O Anja criou uma página de doações que permitiu a Patrick fazer terapia em um centro de reabilitação. Veja o milagre que aconteceu na vida de Patrick. O Anja criou uma página de doações que permitiu fazer terapia em um centro de reabilitação. O Anja criou uma página de doações que permitiu fazer terapia em um centro de reabilitação. O Anja criou uma página de doações que permitiu fazer terapia em um centro de reabilitação. O Anja criou uma página de doações que permitiu fazer terapia em um centro de reabilitação. Se você também ficou feliz com o final dessa história, deixe o seu joinha neste vídeo e um comentário abaixo. Também compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Deus abençoe. O Anja criou uma página de doações que permitiu fazer terapia em um centro de reabilitação.